Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Luto Grande atriz acaba morrendo aos 70 anos. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. A atriz Estrela Novaes morreu aos 70 anos, anunciou nas redes sociais o amigo Ricardo Castro e confirmou a companhia de teatro Ceivatru, da qual era fundadora. Estrela Novaes nasceu a 13 de março de 1953 no Porto e foi uma das fundadoras da Ceivatrupe, juntamente com Antônio Reis e Júlio Cardoso. A atriz participou em diversas séries e novelas portuguesas, destacando-se Olhos de Água, Deite Quase Tudo e Bel Monte. O seu amigo e colega Ricardo Castro confirmou a morte da artista nas redes sociais, onde partilhou uma mensagem de despedida. Contactado pela Lusa, Júlio Cardoso lamentou a morte desta grande atriz, que representa uma grande perda para o teatro. Estou debaixo de uma grande emoção, disse, acrescentando que foi surpreendido com a notícia da morte da atriz, esta manhã. Júlio Cardoso disse desconhecer a causa da morte, lembrando que há cerca de dois meses falou com Estrela Novaes, sem se ter apercebido de que estivesse doente. Começou no teatro muito cedo e desde logo se percebeu que era um animal de palco. Foi desde logo muito disputada por companhias de teatro do Porto e de Lisboa, contou. Descanse em paz! 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 Descanse em paz!